Música Olá pessoal, sou o Ferrugem e participo do Palhaço e estou vendo pela primeira vez aqui em Gramado e fiquei emocionado, o filme é maravilhoso traz um resgate de grandes personagens da televisão como eu, como Jorge Luredo e pra mim o principal traz o resgate do circo que o circo tem essa função de trazer alegria as notícias como era antigamente o fato de ele estar, de o Celton estar trazendo todos nós juntos com esse ambiente circense pra mim é maravilhoso, ainda mais aqui em Gramado onde eu fiz a propaganda do Topé Música Bom, eu continuo na minha cidade em Barretos trabalhando com a prefeitura, com crianças na área de teatro, na área de música tenho alguns projetos, alguns roteiros algumas coisas pra mostrar pro Celton algumas coisas andando nessa área de televisão e teatro e cinema Obrigado 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 Obrigado